Aninha e Diogo, mão na hora. Certa resposta! O moleque é liso Os moleque é liso Vamos, Ana! Vamos! Oi, Ana! Música Olha o prato do seu guardado atrás! Pita, pita, caladinha Pita, pita, caladinha Caladinha, caladinha E agora desce! Vamos continuar! Agora é a Júlia E a Diel! Vamos lá! Vai vir aqui!